Música Saudações, Netfebáticas. Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube onde vos trago aqui então um unboxing muito diferente do que vos estão apituados. Hoje é Páscoa, é o dia de passar então o dia com a família, mas é um dia que também merece então reconhecimento pelos mentirosos, porque hoje é dia onde a orelha e a viz faz-te em tudo mentira, afinal não há vida, acaba já aqui. Não pessoal, vou ter aqui um unboxing muito diferente do que é habitual e vou ter aqui um unboxing de uma coisa que não é um periférico, não é hardware, não é nada disso, não é nada a comprar na Gearbest, nem na Amazon, nada, nada disso. É então uma cena muito, mas muito estúpida, parva, se calhar divertida, mas que eu gosto e é acontecido, se calhar que mais ninguém faz, ou já fez, por acaso acho que o ano passado fiz. Ah, vocês já estão a saber o que é que é! Vocês já estão a saber o que é que é! Pessoal, tenho aqui então um unboxing de um ovo da Páscoa e nada mais, nada menos que um ovo da Páscoa do Dragon Ball. Dragon Ball, o Dragon Ball Super terminou, é verdade, Dragon Ball Super terminou e pessoal, era o único anime que eu conseguia seguir todos os sábados, portanto, diariamente, diariamente e semanalmente. Temos então aqui um ovo da Páscoa e o que é que eu vou fazer neste ovo da Páscoa, com licença Dragon Ball, vou abrir, fazer o unboxing deste ovo da Páscoa! Vamos lá então, portanto, temos aqui um ovinho da Páscoa, ovo de chocolate com surpresa, chocolate com surpresa, ovo de chocolate com surpresa, ok, temos aqui então um embrulho do ovo relacionado com as bolas do dragão, portanto, as Dragon Balls, depois temos aqui o Goten, este é o Goten, eu vi no supermercado onde eu comprei e dizia Ah, cada quilômetro ali é o Son Goku, este é o Son Goku hereditário, porque isto é o Goten, é o segundo filho do Son Goku. Pois, e então, Dragon Ball Super está em exibição na SIC, com as vozes à mesma dos originais, do João Loi e do Henrique Feist e mais da sua turma. Infelizmente já não temos um dos atores que estava à voz, mas pronto, a série está muito bem a ser traduzida. É verdade que com a cena das pérolas, aí tal, se calhar o João Loi, de início ao Dragon Ball Super, meteu muita piada, quase forçada, mas agora estamos na boa média, portanto, estamos lá em aquelas pérolas portuguesas que foi então a dobragem de Dragon Ball e Dragon Ball Z, sobretudo Dragon Ball Z e Dragon Ball GT também teve algumas, mas já não foi o mesmo cast, está chovendo, não sei. Pronto, temos aqui então o ovo do Dragon Ball com o Goten e o embolho com os Dragon Balls. Vamos então abrir, portanto, tiramos aqui este, em um bocorzinho, está aqui o Goten, fica aqui o nosso Goten, eu vou voltar para aqui porque tem aqui a luz, portanto, temos aqui o nosso Goten e temos aqui o ovo, que tem ali uma cena para trichar, vocês veem aqui, tem aqui uma cenazinha para puxar. Olha, vou puxar, já bem partido, ok, já puxei e isto é uma surpresa, pessoal, isto é uma surpresa e eu quero saber que surpresa é essa, ok? Portanto, para lá a ver. Uh! 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 Uaah! Uma melhor pasta, meu! É, mas bem partido. Oh, queres voa só? Ai, não posso, não! Não! A sério! Vocês não vão acreditar no que é a surpresa, meu. É um spinner do Vegeta, meu! É um spinner do Vegeta. Eu vou mostrar, espera, eu vou tirar aqui do plástico. Oh my God, um spinner do Vegeta! Olha aqui, pessoal. Spinner do Vegeta. Aqui. Do Dragon Ball aqui. O ano passado saiu, acho que foi com o ovo do Star Wars. Saímos uma pulseira, aquelas que a gente bate no pulso e aquilo enrola logo, do Darth Vader. Agora, este ovo diz aqui o quê? Vamos lá ver se esteja mesmo de chocolate ou se é cacau. Gordo em leite, é cacau. E tem soja. Mas é sem glúten. Muito bem! Mas eu estou a provar. E enquanto eu provo este ovo de chocolate, pessoal, tenham uma boa Páscoa. Hoje é um dia de família. Façam qualquer coisa em família. É muito importante a vossa família. Nem sempre temos os melhores... Há sempre brigas. Há sempre acontecimentos. Mas, por favor, tentem-se respeitar uns aos outros. Porque sangue igual mais perto de vocês não existe. Portanto, hoje também é um dia das mentiras. Eu poderia estar a dizer mentira. Este vídeo poderia ser uma mentira, mas não é. E este ovo de... Este cacau sabe muito ao chocolate. Mas, afinal, o chocolate também é cacau. Onde fica? Vou comer mais um bocadinho. Arrasem! Falou! Tchau! E ai! Depois, tchau! E ai! Tchau! Foi esenak! E ai!